Canal Sul das Gerais, dentro da notícia. Música Seus senhores, tudo bem? Então, sexta-feira, 29 de dezembro de 2023, último dia útil deste ano de 2023. E vamos lá, né? Vamos fazer um apanhado das despesas da Câmara Municipal da cidade de Orofino. Na realidade, eu não vou pegar aqueles valores pequenininhos, não, que é coisa de papel para impressora, tinta, cartucho, caneta, essas coisas não vão mexer, não. Nós vamos só nas cabulosas, tá? Lembrando que a Câmara Municipal de Orofino, ela fez duas devoluções para a Prefeitura de Economia, tá? Do valor que é repassado, né? Um percentual do orçamento municipal vai para a Câmara para fazer frente às suas despesas de trabalho, tá? Já que é como se fosse uma verba única, né? Não é, mas como se fosse. Então, vai aquele valor e a sobra pode ser devolvida ou não, né? Se não ficar devolvida, ela fica nos caixas da Câmara para... Pode fazer para reforma, para compra de terreno, compra de casas, né? Obviamente, de interesse da população, tá? Não pode ser simplesmente porque querem comprar, né? Tem que ser justificado, direito de população, já que os vereadores são os fiscais do povo. Alguns tem tanto, né? Alguns precisam que a gente cobre, que a gente fique no pé, que a gente cutuque, que a gente esprema esses miseráveis, tá? Câmara Municipal de Ouro Fino, né? Eu considero uma das piores, desde que eu me conheço, por gente, desde que me interessa, para saber o que acontece na política da cidade, considero uma das piores câmaras das últimas gestões, tá? Pouquíssimos fazem jus ao que recebem. Isso não é só em Ouro Fino, não, tá? A região toda tem informações aí de péssimos representantes do povo, tá? Péssimos representantes do povo. Isso se repete em Jacutinga, Monte Sião, Borda da Mata, Banho Brandão, Pouso Alegre, entre outras cidades. Agora mesmo está havendo um grupo de política na cidade de Borda da Mata, de Pouso Alegre, e colocar num grupo lá, já estão vendo, já estão, já está, a brigueira lá está feia, dá até gosto de ver a briga, comprar pipoquinha e sentar para assistir, para ler os comentários, né? Mas nós vamos falar especificamente hoje da Câmara Municipal da cidade de Ouro Fino, tá? Quais foram os gastos feitos pela atual mesa diretora, tá? Então eu vou pegar do dia 1º de janeiro até hoje, ok? Então lá, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho de notificações, os perfis oficiais do Facebook passando na sua tela neste momento. Eu volto na sequência, tenho um recado rapidinho de um dos nossos parceiros. Eu volto e vou falar para vocês, hein? Já levantei aqui valores que vocês vão assustar. Sai daí não, estou te esperando na sequência, vai lá! Em póro óptico, as melhores armações, Ana Hickman, Sabrina Sato, Bulguê, Spido, HD, Lavorato, Fiamma. Armações a partir de R$ 60,00. Lentes a partir de R$ 199,00. Em póro óptico, em pouso alegre e ouro fino. Muito bem, de volta aqui, né? Vamos pegar por partes. Eu vou deixar os piores para o final, tá bom? Bom, nós temos uma despesa aqui, ó, para... Deixa eu pegar primeiro, quem quer, né? Tá, uma despesa aqui de R$ 9.340,00. Tá, um contrato válido para seis meses, que diz o seguinte. É para a empresa .com e Ferreira Marketing e Comunicação. Valor R$ 9.340,00 para seis meses. Reformulação do portal da Câmara Municipal de Ouro Fino. O que é o portal? O site da internet, né? Reformulação do portal R$ 9.340,00. Lembrando que foi feito, né? Uma pesquisa de preço aí, uma tomada de preços. E a empresa que apresentou o menor preço foi essa. Tá, tá aí para vocês o empenho na tela. Eita, outra lá, vamos lá. É barato, né? Tem lugar que é muito mais caro. Vai depender do que eu apresento. Mas vamos lá. Nós temos um empenho aqui para a alimentação dos vegadores. Os caras vão duas vezes por mês, né? Quando tem, não tem, é extraordinário. Ordinário, duas vezes por mês. Obviamente tem a alimentação dos funcionários. Mas o funcionário não come salgadinho sempre. O funcionário é pãozinho, manteiga, café, açúcar e tal, né? Aqui foi a empresa Rinaldo Pedroso, que ganhou valor de R$ 36.296,80. Lembrando que esse valor é para um ano, tá? É um ano, assim, tem recesso, não vai ter alimentação. Mas é um valor que seria dividido para 12 meses. E daí um total de R$ 3.000 e um quebradinho por mês na parte de alimentação da Câmara Municipal de Vereadores da Cidade de Orofino. Lembrando que todo final de sessão tem lá salgadinho, um guaranazinho, aquela coisa toda que não é aberta à população, né? Como jornalista que estava com outras empresas, inclusive aí, a gente acaba lá tendo acesso lá. Até comi um salgadinho às vezes lá e embora, né? Mas é da população, você não pode comer nada não, tá? Ah, você comeu também, você tá... Não, nós pagamos, tá? Se você for na sessão da Câmara lá, obviamente eles não convidam, mas sobra. Já vi ninguém levando o guaranazinho para casa, mais de uma vez, né? Mais de uma vez. Tem um ex-presidente que continua trabalhando na casa lá todo final de sessão para o guaranazinho ir embora. Eu vi, eu vi. E o Camilo, eu lembro, tá? Eu vi, me contaram não. E não foi só ele, teve um monte que leva, um monte que leva. Final da sessão, faz a limpinha, o guaranazinho. É que nem... É que nem... Desculpa falar dessa maneira, né? Minha mãe fazia isso também. É que nem pobre em festa de aniversário, né? Ou em festa de casamento. Aí levou um bolinho, meu marido, tadinho, não pôde vir. Aí levou um salgadinho também, de ação. Ficou lá, cuidando das crianças, né? Cuidando dos cachorros. Vou levar um guaranazinho, leva aí o raio do pobre vai fazer o casamento, né? E um bolo que daria aí fácil, fácil, fácil para os convidados. Tem que fazer três bolos, né? Três vezes maior, porque o povo quer levar um pedaço de bolo embora. Né? Acontece na final da sessão. E fala que é mentira. Não é. Eu tava lá e eu vi. Né? Então não dá pra negar, viu? Senhores vereadores, daqui a pouco eu falo os nomes também. Mas da maioria que levava lá. Mas beleza, vamos continuando, né? Vocês viram aí o empenho na tela, né? Do valor de R$36.296, né? Padaria do Lau. O Lau não tem nada com isso, viu gente? Ele foi lá e ganhou concorrência. Ele apareceu o melhor preço. Ele não tem culpa. Beleza? Vamos lá. Bom. Vocês lembram que a Câmara Municipal foi invadida. Teve um furto lá que levaram aquele papel moeda que é feito pra... Que é usado pra fazer identidades. Na verdade levaram as identidades em branco. Identidades que iam ser impressas ali. Valor absurdo de mercado. Porque é um papel moeda real. Verdadeiro. Né? E aí os bandidos roubam esse material. Aonde sabem que tem. Ficaram de óleo, obviamente, na Câmara. E levaram uma quantidade muito grande. Que daria fazer muita identidade. Obviamente isso foi para o mercado negro, né? Pra comercialização dessas identidades falsas. Usando papel moeda verdadeiro. Papel moeda em branco. Que era pra preenchimento das identidades. E aí o que aconteceu? Já tem mais de ano, gente. Mais de ano. Que foi invadido lá. Eu fui lá filmar, né? Isso tem bem mais de um ano. E agora, depois que estouraram lá. Quebraram o muro lá no fundo. Lá no fundão. Entraram pelo terreno que a Câmara acabou comprando. Quebraram aquele muro. Depois quebraram atrás, na sala onde se faz identidade. Daí levaram isso. Mais de ano atrás, agora resolveram colocar trancas nas portas. Depois de estouradas. Há mais de ano atrás invadiram. E agora, contrataram uma empresa chamada Aziz. Sistema de Segurança. Por 52.670 reais e 77 centavos. Onde eles colocaram todo o equipamento ali. Pra poder fazer o monitoramento da Câmara Municipal. Pra ficar de olho ali. Pra ninguém mais entrar. Ou seja, é um valor pra um ano também. Daí 4... Por volta de 4.500 reais mensais. Tá fazendo um cálculo de cabeça aqui. Né? É... Valor bem alto, por sinal. Mas tá aí. Foi feito um contrato com essa empresa. Tá na tela pra vocês também, né? É... Isso porque a Câmara já paga vigilante. Só que ele não fica 24 horas. Né? É... Eu acredito que ficaria mais caro ter um vigilante lá 24 horas. Mas... Tá aí esse valor. Agora nós vamos para uma... Ô... Essa deu um rolo ano passado. Eu fiz e já veio rolo pra todo lado. Vem neguinho. Ah, vai ter processo. Vai ter processo. Lembrando. São informações do portal da transparência da Câmara Municipal de Ourofino. São informações de acesso a toda a população do Brasil inteiro. Da onde você estiver, você cidadão tem direito a acessar. É só digitar no teu computador. Câmara Municipal de Ourofino já vai direto pro site. Você vai lá em transparência. E vai lá em despesas. Contratos em serviço. Contratos e... E licitações. Você tem ali as despesas efetuadas pelos vereadores. Tem salário de todo mundo. Agora diminuiu o salário do diretor. Em Montes... Em Jacutinga. O diretor ganha mais de 20 mil por mês. Olha que coisa absurda, hein? Fala que toda a câmera tem rolo. Vamos lá. Eu vou colocar pra vocês aqui... Um valor... Tá na tela de vocês. 3.700 reais para um ano. Massa FM. Acho barato, né? Mil e pouquinho por mês. Barato também. Eu acho barato. Mil e cem, mil e duzentos reais aproximadamente. Qual que é a função disso? A massa FM é para a transmissão das sessões ordinárias da Câmara Municipal de Ourofino. Vamos pegar aqui. Vou abrir bem. Vou até ler aqui. Tá na tela. Contratação de empresa especializada na prestação de rádiofusão para a transmissão das sessões ordinárias. Suas respectivas programações e notícias. Afim de atender ao princípio constitucional da publicidade. Valor... 3.700 reais. O contrato foi assinado, né? Publicado, na redada, no dia 23 de março de 2023. A data assinatura foi dia 1º de março de 2023. Tem validade para um ano. Tá? Aí eu fiz o cálculo. São 23 sessões ordinárias. As extraordinárias não estão no pacote. Tá? E dá um total de 595 reais e 65 centavos por sessão ordinária na massa FM aqui em Ourofino. Opa! Joia, joia, joia. Mas não para por aí. Vamos para este outro contrato. Detalhe, né? Com 3.700 eles calam a boca da massa. Você tenta, pede para eles falarem mal de vereador. Não fala de jeito nenhum. Nem de política eles falam. Só transmite. Né? Vamos lá! Deixa eu limpar a garganta aqui, ó. Desculpa fazer isso, né? Tem que fechar o microfone. Mas que jeito? R$ 88.117,60 para Difusora Ourofino. Rádio Difusora Ouro Feno Contrato assinado No dia 1º de março de 2023 Válido para Dado publicado dia 21 do 3 de 2023 Valor está aí na tela de vocês Está o próprio Portal da Transparência Contratos Vamos usar para Objeto igualzinho anterior que eu falei agora De R$3.700 para um ano Que dá meio pouquinho por mês Contratação de empresa especializada na prestação De radiodifusão para a transmissão Das sessões ordinárias Suas respectivas programações e notícias Afim de atender ao princípio Constitucional da publicidade Concorda que o objeto É o mesmo da outra Que cobrou R$13.700 Vamos lá Vou falar para vocês por sessão Na massa deu R$595,65 Por sessão São duas por mês R$1.200,00 R$3.300,00 A 23 sessões dá R$3.831,20 Por sessão Ai, ai, ai Até doeu, né? Mas vamos lá Vamos analisar Este conteúdo Gente, eu vou Eu não trabalho mais nenhum Eu não trabalho nenhuma das duas Passei por uma delas Obviamente A Canal Difusora tem um resuminho No dia seguinte Lá no outro programa Tem um resumo Dá 13 minutos de resumo Esse pelo menos é o que manda No máximo 20 É um minutinho por vereador Então Cortar de um minuto certinho A pessoa coloca lá no resumo No dia seguinte E mais as chamadas Mas é que na massa Também tem as chamadas Só não tem o resumo Esse resumo é tão caro assim Ou a transmissão Dessa é mais caro que da outra Se você pegar a tabela De negociação De ambas as emissoras A tabela da massa É muito mais alta Que a da difusora Concordam? Mesmo porque a massa Chega muitíssimo bem Em Pozolec A difusora não chega Chega capengando Então Ela vai A massa vai mais pra lá Não tem concorrência De frequência Vai mais longe Tem mais potência Já que A autórga de FM dela É bem anterior A autórga do FM Da outra Da concorrência Da difusora Então Eles tem mais potência Mas por que esse valor todo Gente? 88 mil Ano passado Eu falei que 65 mil Já era muito dinheiro Esse ano subiu Meteu no ferro 88 mil Foi lá Pra cima Aí eu fiz um comentário Que deu Um estresse desgraçado Vocês entenderam Por que Notícias ruins Notícias Que não são Boas Para os vereadores Não são veiculadas Só se o negócio For muito feio Né? Vai falar É mentira 16 de maio De 2022 Todo mundo Deu notícia Difusora Deu Não deu Todo mundo sabe O que que é Deu fora do Brasil Inclusive E o internacional Difusora Não falou Né? Entre outras notícias Mas é isso De qualquer forma Essas aí são As Assinaturas Do Aparecido Rodrigues O presidente Ele é o ordenador Da despesa deste ano Né? Inclusive O ano que vem É ele ainda Então Bienio Então Aparecido Rodrigues Continua Que Tentando pegar no tranco Na hora de fazer De Conduzir a sessão Mas essas são As Despesas Do atual presidente Bem menores Que do anterior Porém Ele Pesou a mão Na Publicidade Dessa vez Tá? É Infelizmente Não dá pra gente Ter ideia Né? Da audiência De ambas As emissoras Na hora da transmissão Né? Não dá pra saber Via Sinal de rádio Já que o sinal Só vai Ele só transmite Ele não retorna Não é que nem a internet Ele transmite E retorna Pra você Informando Olha Tem X pessoas Te acompanhando Tem X pessoas Te ouvindo Te assistindo Né? A gente vê Nas sessões Da câmara Que eles não passam Raramente Uma sessão deles Uma transmissão De sessão Passa de 400 Visualizações Mas será Que esse valor Todo Vale a pena? Bom Aí Uma pergunta Né? Mesmo porque Como cidadão Eu posso perguntar Né? Eu posso perguntar Será Que vale a pena Esse valor Todo Uma transmissão Que a gente não sabe Aonde tá chegando Né? Será Que só A transmissão Via YouTube Da própria câmara Não resolveria Já que a grande maioria Da população Só descobre as coisas Que acontecem Principalmente as cabulosas Quando eu publico aqui Tá? Eu não sou pago Pra poder falar bem De vereador Eu não sou pago Pra poder falar bem De prefeito Ao contrário Eu tô aqui Pra mostrar O que tem de errado Então Né? Aí quando eu mostro Aí dispara Aí em cima A visualização Né? Porque vocês sabem Que eu busco Só as tretinhas Né? Só os rabos E ainda assim Às vezes escapa Né? Não é sempre Dá pra fazer Mas é isso Gostaram? Por favor Comentem Muito aqui embaixo Comentem Fala o que você acha Tá? Eu acho Que essa câmera É muito ruim Tá? Dá pra trocar Quase todo mundo Na próxima eleição Hein? A eleição tá chegando O eleitoral Vamos ver o que vai dar Aí, né? Valeu Até a próxima Se inscrevam no canal Ative o sininho Perfis do Facebook Passando aí Lembrando, hein? Virada de ano Último dia útil do mês A gente se fala Hoje ainda Se tiver ocorrência Se tiver notícia Talvez amanhã Mas a gente se fala Antes da virada do ano Eu volto aqui Pra desejar um bom ano novo Pra todo mundo Tá bom? Valeu Até a próxima Bom final de semana Bom feriado Canal Sudas Gerais Dentro da notícia